Música Música Damos uma música que foi tirada alguns versos da tua música Mais uns doidos para falar da música Qual foi a tua reação quando disse com aquela música? É que eles ouvem a música que eu quero falar de mim Porque eles já sabem quem é o dono É assim que... Artistas Tem que não dêem papo na música Ou seja, isso é falta de criatividade Você já imaginou roubar um miúdo que não apareceu? Não quer aparecer Isso é vergonhoso Qual foi a tua reação? Bom, para falar a sério Eu tive uma boa reação porque Para mim... Ficou para o artista e disse parabéns pelo roubo dos mãos verdes Não, não liguei porque Eu vi que é mais um que também Está inspirando em mim, então... Não sou eu que estou a dizer Você que... Você sabe que roubou os versos da música Canta lá um pouco aquela sua música O dono... Se chegar da parte ele vai... A música é dele! Agora... Eu queria que eu chamar esse teu comparsa Também vou lhe mandar só para cantar essa parte E para terminar... Estivemos no estúdio... É... Não sou eu que estou a dizer Maurício disse... Que... O Genoval tem escolhido Algumas pessoas para passarem no programa Então... Eu acho que... É preciso que... Haja mudança... De mentalidades... Porque... A cidade não é sua mano... A cidade é de todos... Nambula... Não é... Sua... Província... Sozinha... O programa televisão... No Samique... Ou seja... Conexão... Conexão... É Conexão Nambula... Porque nunca pisei lá... Não sei pronunciar bem... É assim... O programa Conexão Nambula... Não é de uma única pessoa... É para conectar... Nambula todo... Quem está aí na Gala... Quem está... Na Gala Porto... É para participar... No programa... Então... Isso de escolher seus amigos... E promover só seus amigos... Eu acho que... Não está a ser... Porreiro... Não está a ser... Porreiro... Não está a criar magas... Não é... Mas também... Estou a reverter a situação... Enquanto continuar assim... Nós também vamos continuar a fazer barulho... Até que vocês mudem de mentalidade... Nós... Desse outro lado... Dependemos da... Também da mesma televisão... Porque... A gente sabe que aquela televisão é nossa... Foi feita para os moçambicanos... Não foi feita para um gajo... Ou para uma... A televisão é dela... Ninguém é dona daquela televisão... Deixe os bildes aparecerem... Epa... Se a música não é boa... Não é você quem vai decidir que essa música não é boa... É o telespectador quem vai decidir que a música não é boa... Não é você... Então... Espero que essa mensagem chegue até aqui... Receba com duas mãos... Nos vai criar... Mágras... Quanto... Mas... Tu vai tentar ser bem... Vários frangos... Porque... Tu vai ficar... Isso que... Tem pessoas que... Criaram o Império... Afinal... Quem é você para criar o Império? Conexão... Quem já comprou? Vários blogueiros... Como quais? Não diga vários blogueiros... Porque eu conheço a metade dos blogueiros... Como quais? Não diga vários... Tem o DJ Edson... Edson... É um blogueiro... Fora de cobrar... É um blogueiro... Bom... É o que aparece no blog dele... Eu consigo... Bom... O que eu estou querendo mais... É que... Eles fazem cobrança... Sim... Nós nos negamos pagar... Só que... Depois de um mês... A música já não está online... A música já... Já... Já expirou... Não é possível... alguém baixar depois de um mês. Então, por que a gente paga se a música não vai ficar permanente para as pessoas baixarem? Porque o artista não é em um mês que a música vai ter que bater. A música tem esse tempo todo para as pessoas escutarem. Uma escuta e diz para a outra. Então, se por acaso passa depois de um mês e outra pessoa diz, Oh, gostei da música do Maurice Clever. Vai lá baixar no site X. A pessoa vai lá, baixa, mas a música inspira logo depois de um mês. Então, por que nos cobram? Fora do DJ Edson, o próprio. Não comprou mais. Muitos jogadores. Quais? Não diga muito. Estraga nomes aí. Porque essa é uma coisa que vou vos fazer entender. Até que não é cobrar, né? No seu... Verdadeiro sentido. Existe aquilo dizer, epa, bro, eu preciso de megabytes. Preciso disso. O artista não nega. Toque os artistas ficam revoltados. A partir do momento em que você pede o dinheiro e depois a música só fica duas semanas. Já não existe. Então, por isso, o nosso artista, cara, ouvindo lá em casa, pelo aspecto dos... Reclama essa falta de solução. Então, DJ Edson, espero que mudes de comportamento. Isso de cobrar dois anos de metade e depois só passar duas semanas, na cidade de Ampula, isso não funciona. Fora do DJ Edson... Quero acrescentar mais na área da promoção da música. Apelar para os artistas que não é só a televisão que... Que quando a gente for lá, a gente vai virar famoso ou a nossa música vai bater. Não. Também tem esses blogs, embora que não facilitam lá tanto, né? Mas a televisão não é tudo. Você pode construir sua própria imagem sem a televisão. Então, é isso que eu quero dizer. Contatos para shows. Ele deixou ficar aqui algumas, posso dizer, palavras muito interessantes. Eu acho que esse aqui é o Guerreiro, essa é a pessoa que está para ver a música mudada nessa vida. Ok, muito obrigado pela presença e agradecemos por aceitar o nosso convite Para falar um pouco da identidade e dos imperadores Da promoção da cidade de Ampula. E quando viras pala, baby, me é comorai, comorai, comorai Ampula, que é a pessoa que está perdoa, o curso ouviu da energia, comorai, 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 comor sara, comorai, comorai, comorai e comorai. Ampula, e comorai, comorai. E quando viras pala, também vai virar feita nisso. É